Saia da igreja evangélica e será salvo tu e a tua casa. E eu vou acrescentar, continue na igreja evangélica e ficará perdido você e sua casa. Nenhuma outra religião destrói tantos lares, tantas vidas como a religião evangélica. Proibição, rigor assético, obrigação, devoção a templos, devoção a homens, submissão à autoridade eclesiástica inventada por eles. A Bíblia não tem autoridade eclesiástica. Quando Paulo falava sujeitai-vos às autoridades constituídas por Deus, eram as autoridades da época de Paulo, autoridade romana. Isto não tem nada a ver com o episcopado, com o ministério pastoral. Tudo isto é um grande engano para homens governar sobre homens. No novo pacto, Deus é tudo em todos. Nós não somos governados por homens. Nós não estamos debaixo de cobertura pastoral. Isto é uma grande balela, isto é um grande engodo que permeou os filhos de Deus. Durante todos esses anos, mas que nós batemos forte contra esses cães, contra esses mentirosos que usam o nome de Deus para escravizar o povo que já nasceu liberto do domínio papal e do domínio pastoral inventado pela igreja evangélica. Esta frase é inspirada num texto de Atos, onde Paulo e os irmãos disseram ao carcereiro Estamos todos aqui, não te faças mal. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. A igreja evangélica que se diz PHD, que se diz conhecer o evangelho, isolou esse texto de todo o seu contexto histórico e cultural e diz que um homem tem que crer no Senhor Jesus, que se ele crer, ele e a família dele é salva. Ora, então para que eles mandam a família toda para a igreja? Bastava um só representante na igreja evangélica e todos, independente de fazer o que façam ou não, já estariam salvos se a aplicação fosse desta maneira? Ora, uma pessoa vai para a igreja, o pastor manda aí o filho, manda aí a mãe fazer culto de libertação pelos filhos, como que diz crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa? Então basta apenas um crê?